A preparação que o aluno traz para a gente é uma preparação de humanidade, de cidadania também, o que é muito fundamental para fazer a redação, que tem peso grande e muita influência no nosso processo de instalação para o Enem. Isso implica tanto na redação como nas questões que nos ajudam a entender os digitatores e como utilizar a nosso favor. O recado que eu deixo é que vocês preparem muito bem para o Enem, porque a costa é grande e a cidade é um preparo muito bom para cada aluno e o que oferece isso.